Quem tá de frente o proibidão sorri, tem que respeitar Os cria da rua 5, que manda na lagoinha Se tenta contra o fiel, você vai perder a vista De ódio do batalhão, esse é o bloco do BX Corte 8, tá lazer do G2, que nós sempre quis Território do CV, os cria que ritmo Na pista só os atentados, revoltado a um 22 Vai tomar num com polícia, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada O postural e o de raça, faz a ronda de blocada O de velho e o piloto, faz a ronda de blocada RG e o menor P, faz a ronda de blocada Mal exemplo, o menor J, faz a ronda de blocada Do Melota e o Zangada, faz a ronda de blocada Esse é o bloco do BX, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada Os amigos de graga, os amigos de graga Os amigos de graga, os amigos de graga Seja bem-vindos ao Pestão da Rua 5 Esse é o J.R. do P.C. Os cria da Rua 5, que manda na lagorina Se tenta contra o fiel, você vai perder a vista De ódio do batalhão, esse é o bloco do BX Corte 8, tá lazer, do G2B nós sempre dois Território do CV, os cria que ritmou Na pista só os atentados, revoltado a um 22 Vai tomar num com polícia, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada O costura e o de raça, faz a ronda de blocada O de velho e o piloto, faz a ronda de blocada RG e o menor D, faz a ronda de blocada Mau exemplo, o menor J, faz a ronda de blocada Do Melota e o Zangata, faz a ronda de blocada Esse é o bloco do BX, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada Os amigos de graga, os amigos de graga Os amigos de graga, os amigos de graga Com a pagem ele preta Os amigos de graga, os amigos de graga Com a pagem ele preta Com a pagem ele preta